Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago aqui a moeda de 50 cruzeiro, o ano é 1985. Aqui atrás tem um mapa, né? A Sinox, isso aqui é a moeda dos anos 80. A tiragem dela foi de 180 milhões de moedas e ela pode alcançar aí um valor de 250 reais. Valor de atualizado, de catálogo. Pessoal, lembrando que o canal Braslook está atualizando moedas e cédulas para o ano 2019. Então, você que não é inscrito, se inscreva no canal e curte aí as dicas de cédulas e moedas que o canal está trazendo o ano todo. Todos os anos a gente atualiza as moedas e cédulas e mostra também a variedade aí de moedas que tem o Brasil com outros valores, né? Existe aí um negócio gigantesco entre os colecionadores das moedas antigas. Muita gente jogou essas moedas fora e essa moeda aqui, na verdade, ela tem o seu valor. Eu já vou mostrar aqui para vocês que essa aqui, hoje eu vou mostrar a reverso horizontal, o valor dela. E o valor normal da moeda. Apesar de ter 180 milhões, né? E no meio delas tem reverso horizontal também. Eu já vou mostrar aqui para vocês. Já. Bom, pessoal. Deixa eu olhar aqui. Os valores que tem nos catálogos, pessoal, é só uma referência. Isso pode ser mudado, né? Vai depender aí do colecionador. O vendedor, né? Aço inoxidável, 7.3 gramas. Ela é maior do que a de 1 real. É 28 milímetros. Ela saiu de 1981 a 1985. E hoje o catálogo mostra. Esse catálogo aqui é 2019. Olha lá. E ele, 1985. Como eu já disse, teve uma tiragem de 180 milhões. O valor dela normal, 40 centavos MBC, 1 real soberba e 5 reais flor de cunha. E ela tem um reverso horizontal, que eu já vou mostrar aqui também para vocês. Como identificar. 50 reais MBC, 100 reais soberba e 250 flor de cunha, né? Então, se você tem uma moeda que você pega ela na mão. Ah, eu tenho essa moeda reverso horizontal. Eu quero 250. Não. 250 é a flor de cunha. São moedas que nunca circulou. Pegou na mão, já não é flor de cunha mais. Nessa minha aqui é uma MBC. Esse valor aqui, pessoal, a de 40 centavos, ela vale mais. Ela é vendida aí no mercado livre por 10 reais. Por isso que é base. Que nem 250 reais é flor de cunha. Ela é MBC, vale 50. O que é reverso horizontal? Pega a moeda de frente. Dá um giro. O mapa tem que vir horizontal. É, reverso horizontal. Mas o giro, pessoal, tem que ser horizontal para trás, ó. Aí vem assim. Ok, pessoal? Então tá aí mais uma dica. Pessoal, muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu! E aí E aí